Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! Valendo para vocês a fúria de terrorista contra a PEN vai de CT. É isso, a PEN que vem com o Biguzeiro, Skulls, Cowess, Cassini e Luz. E o Cassini já leva o Tchelo e encontra a fúria que vem com o Fallen, Yuri e Arte. Tchelo que já foi de base e o Cacerato. É, agora vem para cima aqui, Kassim, Biguzeiro, vão abrir o fogo! Ah, e o primeiro armado da equipe da fúria que bota a pressão, chega a passagem agora. Vai tendo aí a trocação, Biguzeiro no chão, Arte pega a eliminação. Vai conduzindo agora pelo meio, vem chegando o Kassim para contestar esse avanço. Mas aí na sequência, Skulls abre fogo, é trocado pelo Yuri. Na sequência o Arte para pegar a eliminação. Busca o abate aí, o Cowess vai tentando perseguir. No meio da Smoke derruba. É um 2x2, parte para cima o Lux na trocação sincera do Yuri. Para pegar a eliminação, agora 2x1. Ainda vai tentando sobreviver, e o Cowess aí no bomb site vai contestando, pegando a eliminação para cima do Yuri. 1x1 agora contra o Fallen. O Cowess vai fazendo a abertura. É aquele momento que a fúria também torce aí para um cut, para estrear no placar. Partindo para cima o Cowess. Foi de um lado para o outro, faz a limpeza. O Fallen espera o momento certo, o Cowess vem para cima. O tempo vai passar nele no meio da Smoke, vai acertar o Cowess! Mas é interessante porque eles vão conseguir deixar uma brilha nas costas. Vamos lá, vem aqui Cassim na rotação, enquanto aqui o Yuri vai pegando a eliminação para cima dos Culls. Derruba aqui o jogador, é um 4x3, ainda segue. Mas agora vem a pressão da equipe da Pain, tentando ainda parar aqui a equipe da Fúria, que vai estabelecendo aí pela parte da escada. A trocação e o Cowess no chão. Agora é um 3x3. Vamos ver se vai tentar, mas eu acho que a Pain agora chega, mas não tem informação do Fallen. O Fallen abre, pega o Abate fazendo bem gozeira. Mas aí o Lux devolve, busca o Abate. Agora aparece Cassim no Bombside, sobrando apenas o Xelo. 1x2, bota a pressão para cima. É o momento que o Xelo para a mira e espera aparecer o adversário. O tempo vai passar, o tempo vai jogar a favor da Fúria. Mas aí o Xelo se movimenta, vai conseguir pegar a eliminação. E agora sobra o Lux pela frente, o Xelo vai abrir de novo. Ganhando muito espaço e ganha o round! Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins, vem pro CSGO Fest, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEART, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila. Rapidamente a passagem acontece aqui, Vigozera. Pegaram primeiro e nação, contesta muito bem. São duas partes, mas o Fallen faz a troca ali pra cima do Lux. É um 4x3 a situação agora que a equipe da Pain pegou essa vantagem. E obviamente, né, Vigozera, com 4x3 é melhor jogar um pouco mais tranquilo, né? Ah, sem dúvida, né? A Pain não precisa brigar muito, eles têm bomba pra caramba pra segurar ainda. É 1 minuto e 20, né? Então, é mais uma questão de strength mesmo, não brigar tanto, saber a hora de sofrer. Oh! A Iskos foi lá provado o veneno, hein? Pega a eliminação, enquanto a gente vai acompanhando aqui o Fallen na marcação, enquanto a Zulu, a equipe da Pain vai botando pressão a essa bela pesca pra cima ali, Vigozera. Pra pegar a eliminação, pra garantir a vantagem pra equipe da Fúria. E agora chega, contestação, Cacerato, segura aquele sprays pra cima ali do Cassi. Sobra Cauê, sozinho, contra 3. Vem agora, tá totalmente posicionado a Fúria! Perdeu um pouco daquele hype do início do... 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 Uh! Ai! Meu Deus! Olha o arte! Oh! Amigo, começou violento. Azedou. Deu uma acertada legal. Começou meio violento o jogo aqui. Quero mais! É do jeito que a torcida gosta. Quero mais! Manda mais! O público merece, quer ver. É, olha o Cassi, olha só ali o arte pela frente, vai encontrando o Cassi da mala! O HS vai encaixando a equipe da Pain. Vai conseguindo parar até agora a Fúria, agora sobrando apenas Fallen, Yuri. Aí pra tentar contar a história pro próximo round. Vem agora o Fallen pro Plante, o Yuri na marcação, espera ali a movimentação, agora o Plante vai ser efetuado. O Yuri já pega a eliminação, pra cima ali do Cauês. Derruba! Deixa a gaia. Agora vem aí a contestação, vamos ver porque a equipe da Pain chega. E olha aqui, a marcação. Vamos ver quem que leva. Aí o Fallen! Aí o Yuri! Não viu! Pega a eliminação. Agora vem a pressão. Perfeito trabalho da Fúria! Pra contestar muito bem! E agora fica apenas o Biguzela sozinho contra dois. Vem pra cima. Vamos ver se ele encontra. É da Fúria! Vai, Pain. Faz barulho aí, Pain. Ó, Pain. Tá apanhando até na torcida, Pain. Aí não, né? Bota aqui, ó. Trocação. Cauês pega a eliminação. Dupla, bate pra ele. Chega a Lanx buscando a eliminação. 4x2. Vem pra cima, então. Vem chegando o Molotov, vem chegando o Smoke. Agora a passagem. Lux aqui na marcação. E esperando ali o avanço da equipe da Fúria que chega agora. Aquela contestação que chega. Cassi já pescando aí o Cacerato. Sobra aí o Xelo sozinho. Mas aí o Cassi! Na Molotov mesmo, o churrasquinho de Xelo e o ponto pra Pain. Não, nesse sentido faz sentido também. Vem pra cima, então, a equipe da Fúria. Boa flecha pra pegar aqui o primeiro. Opa, busca a eliminação. Segundo passa pulando. Optou por comer a Smoke. Isso talvez não tenha sido uma boa ideia, né? Olha a bala que o Spoo encaixa. No meio da Smoke, o HS de USP. E agora vem aí pra cima aqui o Art pra tentar desbravar. Tentar chamar na trocação. Pinguzeira que aparece no meio da Smoke pra levar o Art também. Sobra aí o Yuri sozinho contra cinco jogadores. É aquele momento onde o Yuri mais uma vez fala. De novo, Jusera? No minuto. Eles vêm pra cima. Cassi também na marcação. Agora o Cassi abre a mina pra tentar pegar. E pega muito bem ali o Xelo. Consegue a eliminação. O vantagem vai pra equipe da Pain. E agora pelo meio, o Cacerato tenta agressivar os cursos da marcação. É o duelo X enquanto o Plante vai acontecer agora. HE veio. Passa ali por cima do Yuri enquanto o Cacerato é batido. Agora o 4x2 vai batido pra cima. O Yuri leva o primeiro. Consegue a eliminação. HE elimina ele. Sobra nas mãos do Art. O X3 vem pra cima. A equipe da Pain. Ganhou o primeiro computado. Aqui o Art vai crescer no round. Mas aí o Cassi... Tá com pouca vida ali o Cauês. Tenta fazer o avanço. Aqui a abertura. O Yuri pega a eliminação. Duplo abate pra ele. Aí o Lux contesta. Faz o abate. Traz de volta. Dois pra cada lado. Agora o avanço. O Lux vai tentar confrontar o Fallen. Mas aqui é do Fallen. Busca o abate. O X1. E o Cassi tá no chão. Chão. Tá esbarotado. Vamos ver. Porque ele tá pegando uma ensina de posição. É aquele momento onde o Art pode passar de lado. Aparece ele. Mas é trocado pelo Yuri. Conseguiu salvar ele. Seus companheiros. Agora é o 4x3. Invete pra cima. Da trocação sincera. Deu a Skulls. Pega a eliminação. Três pra cada lado. Conduz a equipe da Fúria chegando. Mas olha só a ameaça. É aquele momento onde a equipe da Fúria coloca a mão na cabeça. O torcedor não entendeu. Faz o Fallen e pega a eliminação. E o Yuri pega o abate. Acho que tão muito bem. Olha o passaramento. Chegou agora. Tenta o contestar. E aí o Gelo garante o abate. O Art vem na cola. Marota o Cassim. Pega a eliminação. Deixa uma Smoke. Consegue conturbar inteiro o round. Vai ficando totalmente imprevisível por causa do Art. O Art consegue botar ali a pulga atrás da orelha. A Pen vai dando a volta. Chega no meio da Smoke. Agora tenta buscar. Vamos ver quem fecha a primeira. Essa primeira metade. Aí o Art na marcação. Espera ali a passagem. Vem pra cima a equipe da Pen. Investindo agora. Agora a trocação aí do Lux. Chegou. Mas aí o Skulls bota ele exatamente o Art no chão. Três pra cada lado. Levou mais um. Fallen e Busco primeiro. Levou o segundo. Rola a troca. Agora um X um Cacerato. Pra fechar. Então a metade pra Fúria. Oito a sete. Oito a sete. Vai ficando aqui. Vai ficando agora no 1x1. Vamos ver porque ele vai pra cima. Ele tenta fazer o abasinho. O Cacerato. Pega a eliminação. O Piston vai pra equipe da Pen. A equipe da Pen vai botando pressão. O Molotov é arremessado. Aqui o Art. Tá esperando a flecha. Ele conseguiu manotar. E o Unilevel 1. O Art cai nas costas. Pra buscar uma segunda morte. Aí o Cauês volta. Faz a finalização. Mas aparece agora o Fallen. Pra buscar uma bate pressão do Lux. Tem ainda o Cacerato. Ele no Mobicide. A trocação. O Cauês vai limpando mais um. Ele derruba também o Fallen. Agora é um X um Cacerato. Tá com a vida baixa. Deixa a Gaia. A Gaia vem pra cima. O Cacerato escapou. Tentativa. 100 segundos. Mais um Cauês. Mas ele vai ter que ficar já no ponto de saída. Bem tranquilo. A equipe também não é um problema. Dá pra tirar uma kill e vazar. Só vamos ver se ele vai conseguir. Vai vir flashzinha pra abertura. É, vamos ver. A gente acompanha aqui o Fallen. Vem pra cima a equipe da Pain. Botando ali a cara. Ele vai pescando aqui o Cacer. Garante a vantagem da equipe da Fúria. Agora tem aí Biguzera e companhia tentando trazer de volta. Faltando 44 segundos no relógio. Aí o Lux tenta fazer abertura. O Fallen vem pra cima. É aquele momento do confronto esperado. Vamos ver se essa pesca rola. Vai aguardando enquanto a Pain vai gastando tempo de round. É aquele momento onde eles tem que agressivar. Pra quem sabe garantir a vantagem e forçar ali o terceiro mapa. E agora aquela situação. Errou o disparo. Rola aí mais uma bom pintação. Segunda tentativa. O Fallen vai punindo ali o Cacerato. Enquanto o Fallen vai errando. Mas o Yuri consegue a eliminação. E agora o Lux vai fechando o round. Vamos lá. A gente vai acompanhando essa tentativa de abertura. Agora vai aparecer por cima. E aí o Fallen pesca ali o Cauãs e a troca de eliminações. Não, o Cauãs pegou o Xelo, cara. Que isso, cara. O Fallen levou ele. Que isso. É, o Fallen ainda pescou ali o jogador. Enquanto aqui o Cacerato vai tendo pela frente ali. O Cacerato acertou bastante. Eu acho que ele pegou informação no final das contas, né, Juzeiro? Ele deixou ali uma smoke. O Art vai deixando. E agora tem aqui o Yuri. Vai ser na dele. O Piguzena faz a abertura. Já pega a eliminação. Pra levar o segundo não. O Skull sem se abre a S. Mas ainda sobrevive. Faltando 26. Os dois jogadores estão bem machucados aqui, Juzeiro. Aqui guardou aqui a palma. É bem honesto aí. Eles não tem motivo pra tentar. Estão os dois com pouca vida. Espera ali a movimentação. Vem aí puxando pra cima do cerco. Mas aqui o Art chega no combate. E o Yuri leva a melhor. Vem a Molotov pra tentar buscar o Yuri. Fica preso ali fora. Totalmente exposto pro Piguzena pegar a eliminação. É um 3x3. Investe a equipe da Pain. Vai chegando agora. Tem aqui o Fallen na marcação. E espera ali a movimentação. Vem um monte de Molotov pra cima dele. Mas agora vem a Flash. Mas aí a pesca pra cima ali do Skulls. Pega a eliminação. Aqui o Xelo. Pelas costas sobra a Piguzena. Sozinho contra três jogadores. Já agora 37 segundos no relógio. Tá totalmente cercado. Vem pra cima agora. Vamos ver. Eu não consigo enxergar. E aqui o Piguzena pegar a eliminação. Pra cima do Xelo. Fez o Plante. Dois contra um. Piguzena. Vamos ver se ele encontra. Encontra a mala pra ser o primeiro. E agora é um X1. Joga contra o Cacera. Ele vai. Leiva o Haldi. Olha só. Aqui o Fallen tá em boa posição. Vai rolando a passagem agora. Pode ser. Mas aí de lá debaixo o Cauês. Pega a eliminação. Pusca o Abate. Agora vem pra cima a equipe da Pain. Vai se jogando pra cima. Agora vai encontrar o jogador de lado. Não viu. O Piguzena sabe. Tenta passar. Aí no meio. E o Xelo pusca o Piguzena. Pega a eliminação. Três pra cada lado. Tem aqui o Cauês. O Cauês faz o avanço. Vem pra cima. Olha só aquela movimentação. E o Haldi. Garante a eliminação. E o Xelo fecha a rodada. Não esforça a passagem naquele momento. Silêncio. Olha aqui o Yuri. Pega a eliminação. Faz o Abate. Vai conseguindo conquistar. Mas o Haldi aparece. E não tá ali. Olha o Sofa. Ainda levou ali o Cauês. Mas o estrago tá feito. Vem pra cima o Xelo. Pra contestar ali o avanço. Já pega a eliminação. Pra sobre o Guzeira. A trocação fica sincera com o Lux. Deixa aí a He. Tenta escapar. E o Xelo e o Arte. Fecha o Haldi. Escapou. Não escapou. Agora sim. E a pesca pra cima ali do Cassi. Chega agora o Cauês. Acaba rolando ali um TK pra equipe da Pain. O Fallen busca mais um. Derrubado pelo Skull. Vem agora na troca. Na trocação deu o Arte. Levando mais um três contra um. Sobrando o Lux. Sozinho no mundo. Cara, que escolha. As duas equipes vieram pra bater no meio. O Fallen veio junto do Tchelo já pra fazer essa troca. Mesmo o Tchelo sendo batido. O Fallen já consegue uma eliminação muito forte. Tudo nas mãos do Lux. Que é pão. Vamos ver. E olha só o caldeirão que se formou aqui na Brasil Game Show. Lux contra três. Vai tentando ainda aproveitar 30 segundos do relógio. A gente aguarda. Acompanha. A decisão. Da abertura. Pra pegar o Cacerato. Faz a eliminação pela frente. Tem mais um que fecha o round. 15 a 14. Olha só, rapaziada. Vamos que vamos. É isso aí. Começa a passagem agora. Vai segurando o spray. O Yuri leva o... Acaba sendo trocado. Bem, a gente vai acompanhando então aqui. Esse round decisivo. O trigésimo round aqui. No mapa da Vertigo. É o Arte aqui na marcação. Agora pela frente. Aí o Cacinha empassa. Dispara no meio da smoke. Tenta acertar o adversário. Mas aí conseguiu escapar o Arte. São quatro pra cada lado. Agora faltando um minuto e vinte. A equipe da PEN já chega. Pra tentar agora. Buscar o empate. Pra tentar forçar o overtime. E aqui o Biguzera chegou pra chamar a trocação. Escapou do jogador da equipe da Fúria. É aquele momento, Gilzera. Onde que todas as forças estão nesse ataque da equipe da PEN. Pra tentar forçar esse overtime. A desvantagem da PEN é que só tem uma smoke nesse round. E pode ser complicado demais pra fazer essa... Essa execução. É, agora aqui o Fallen teve o pezinho. Tenta buscar o varado. Enquanto a equipe da PEN estaciona nesse momento. E agora começa aí a tentar buscar a evolução. São 44 segundos no relógio. É aquele último round de decisão. Chega pra cima agora. Vem, PENGAME. Segura a equipe da Fúria. Pra qual você torce? Vamos ver quem leva. Faltando 30 agora. É a smoke sendo deixada aqui pelo Fallen. Vai aguardando ali a passagem da equipe da PEN. Que agora sim começa a botar pressão pra dentro do bobsite. E no meio da smoke. Com as finais do Cauãs. Mas ele volta. Os combates. O Shell no meio da smoke. E aqui a PENGAME vai sucumbindo sem o plunge. Sobrando aqui o Skulls. Levou o primeiro. Três contra dois. A Fúria bota pressão. Já elimina mais um. Agora sobe o Cauãs. Que vai ao chão. A Fúria vira o jogo. Fecha em dois. Passa zero. E vai pra grande final do torneio de CSGO da Brasil Game Show de 2023. Vai que merecida. E aí gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece. As estatísticas estão aqui pra você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Descrição e seu like aqui embaixo. É muito importante pra evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho